E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. E lembrando que eu quero saber aí quantas questões que vocês acertaram no final, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando aí o like pra poder ajudar aqui o nosso trabalho. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais. E então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, como vocês sabem, ou se não sabem, ficaram sabendo agora. As questões, basicamente, elas é um método ou, basicamente, pode ajudar também a você aprender cada vez mais. Afinal de contas, é quando você coloca os seus conhecimentos teóricos ou práticos em ação. E aí, em um processo seletivo, até mesmo numa prova de concurso público, é onde você consegue medir o seu nível de conhecimento. E que tal praticarmos um pouco mais com algumas questões, só que de forma explicativa? Então, se liga só na primeira questão. Olha só o que ela diz. Bom, muitas pessoas diriam que essa questão é uma casca de banana. Só que a casca de banana é a falta de conhecimento. E para isto, é importante a gente aprender e estudar. Mas, qual dessas alternativas aí seria a resposta correta? O termo correto com relação à radiografia em tempo real? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Letra A, B, C ou D? Qual seria dessas? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem radioscopia, a sua resposta está correta. O sistema de radioscopia, ou simplesmente fluoroscopia, permite a aquisição de imagens do corpo humano em tempo real. Permitindo não só os seus estudos anatômicos, mas também funcionais, dependendo do método que é aplicado. Você sabia disso? Pois bem, o sistema de radioscopia, então, ele é muito utilizado, não só em bloco cirúrgico, mas também em serviços de hemodinâmica, que permitem também a realização de exames específicos. Além, claro, de auxiliar em alguns exames contrastados realizados na radiologia convencional. Logo, a radioscopia, ela é, sim, considerada como uma radiografia em tempo real. Se você não sabia disso, já anota aí para você esquecer, tá certo? Então, a resposta correta dessa primeira questão é a letra C, radioscopia, ok? Vamos, então, agora para a segunda questão. A segunda questão fala aqui com relação ao processo de produção da imagem. E eu já vou te perguntando, você sabe o que é ecrã? Pois bem, a segunda questão, ela pergunta o seguinte. Qual é a maior vantagem em relação ao usar o ecrã? Sabemos que o ecrã possui diversas vantagens e desvantagens. Agora, qual é a sua maior vantagem? E aí, qual seria a maior vantagem com relação ao uso do ecrã? Letra A, B, C ou D? Qual seria a sua resposta? E aí, qual foi a questão que você marcou? Ó, o ecrã, basicamente, ele é um dispositivo que fica dentro do chassi, bem como ali junto do filme radiográfico, e que permite as características com relação à produção da imagem. Afinal de contas, quando o raio-x interage a placa, ela não vai interagir diretamente ou somente com o filme radiográfico. Vai interagir com o ecrã, que também é conhecido como tela intensificadora, e que permite aí uma determinada luminescência, que é o que sensibiliza o filme radiográfico. E, basicamente, a utilização do ecrã como vantagem permite aí um menor tempo de exposição. Logo, a resposta correta dessa segunda questão é a letra B. Saiba que quanto mais ecrãs você utilizar, menor vai ser a dose de radiação. Contudo, menor vai ser a qualidade da imagem também. Quanto menor quantidade de ecrãs você utilizar, maior vai ser o tempo de exposição, mas maior também vai ser a qualidade da imagem. Por isso que na radiologia, basicamente, existe a emoção única e a emoção dupla, que é aplicada diretamente na mamografia e no raio-x convencional, respectivamente. Então, a resposta correta dessa segunda questão é a letra B. Vamos, então, agora para a terceira questão. E falando em relação à produção da imagem, temos aí também a parte dos químicos reveladores. E a terceira questão, ela pergunta o seguinte. O fixador no processamento químico é utilizado para o quê? E aí, letra A, B, C ou D? Olha, nessa questão aqui, eu diria aí que tem um pouquinho mais de casca de banana, mas se você sabe muito bem, basicamente, a função do fixador em relação ao processo de revelação química, você vai me dizer qual é a resposta correta. Vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é. E aí, qual foi a questão alternativa que você marcou? Letra A, B, C ou D? Qual seria a sua resposta? Ora, caso você tenha marcado aí a letra C, onde tem remover os aletos de prata não expostos, a sua resposta está correta. Alguns, talvez, ficaria aí em dúvida entre a letra C e a letra D, onde diz o seguinte, na letra D, reduzir os aletos de prata não expostos. Sim, o fixador vai fazer isso, só que ele não vai só reduzir, ele vai remover todos os aletos de prata que não foram expostos, tá bom? Então, a resposta correta dessa terceira questão é a letra C, ok? Alguns também caíam na letra B, afinal de contas, fixador, fixar a prata na emoção, talvez faria um pouco de sentido, mas essa também não é a resposta correta, tá certo? E aí, quantas questões vocês acertaram? Lembrando, pessoal, que essas questões costumam cair muito em concurso público, e que é importante a gente não só saber a resposta correta, mas do porquê ela é correta. Isso sim é a gente aprender a estudar da forma correta, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui, e se você quer mais questões, comente aqui embaixo, caso você queira aí, algumas questões temáticas sobre tomografia, exames contrastados, insometria, radioterapia, enfim, aqui o espaço é nosso pra gente poder aprender cada vez mais, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, e claro, já deixar o seu like aí também, e também de não deixar de nos seguir lá no Instagram, arroba radiologando e arroba do Juprof, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, e a gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima. Bons estudos, e até mais. 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 Bons estudos, e até mais.